Quem não se lembra do caso João Vitor? O menino que morreu depois de uma viga de concreto ter caído, uma viga que estava em um espaço público do município de Cascavel, e essa viga então atingiu a cabeça desse menino. Pois é, já faz um ano deste acidente, e os pais ainda cobram uma explicação para a fatalidade. Veja na reportagem de Leandro Souza o que eles dizem sobre o caso. O olhar perdido do casal descreve que a ferida na alma vai demorar para ser cicatrizada. Ainda mais quando mãe e pai retornam ao local onde o filho João Vitor morreu no ano passado. Parece que eu estou vendo, revendo tudo o acidente, o que aconteceu aqui naquele domingo. Dói, parece que abre, como fala, ferida nunca fecha. Mas é complicado mesmo, de vir aqui, rever. É uma coisa que chega a dar muita dor de estômago. Como toda criança de 9 anos, João gostava muito de brincar com os amiguinhos. Naquele domingo, após o almoço, ele pediu autorização para os pais para jogar futebol. As crianças vieram para o centro de vivência aqui do bairro Floresta. Nesse espaço, tinha um muro, que foi construído em 2012. João ainda alertou os amiguinhos sob o risco daquele muro cair. Todos saíram, mas ele não teve tempo de escapar da tragédia. João Vitor Oliveira Santos tinha acabado de completar 9 anos quando sofreu o acidente. O casal tem ainda mais três filhos, um de 14, outra de 13 e a caçula de 7. Como forma de manter a memória do menino, além das faixas e cartazes afixadas no espaço público, a Prefeitura de Cascavel estuda a reformar o local e transformá-lo em uma praça que passaria a ter o nome da vítima. Uma ideia que não agrada os pais. Não, não concordo. Que benefício que vai trazer se a gente fazer uma praça que ele não está aqui para brincar nessa praça, que ele quer homenagear ele, é complicado. Procurar resolver logo isso daí, né, porque a gente não dorme, nem dormir a gente não dorme sossegado, de ficar pensando nisso, todo dia a gente pensa, todo dia a gente lembra. Depois que resolver tudo isso daí, daí eles podem fazer o que eles quiserem aqui. A investigação do caso está na 16ª promotoria. Qualquer alteração poderá ocorrer após uma reunião programada para os próximos dias, entre o Ministério Público e o advogado da família. O laudo da perícia apontou que os materiais usados na construção do muro, que em 2012 custou R$ 70,00, foram inferiores em relação ao que exigiu o projeto. O engenheiro responsável da época reside hoje no interior de São Paulo e não foi encontrado para receber a intimação que o convocava para prestar depoimento em carta precatória, que é quando a pessoa não está na comarca onde o caso é investigado. Para o pai de João Vitor, que também é construtor, além da fragilidade da obra, o local é muito úmido. Secava um metro aqui, já pode pisar na grama aí, está tudo cheio de água, quase afunda os pés aí, só se faz uma coisa muito bem feita mesmo, bem feita mesmo. Então, vamos lá.